Eu tenho no meu coração Uma recordação De alguém que me deixou Já faz, faz um longo tempo Do meu pensamento Ela não retirou Com ela De bons momentos Foi tão pouco tempo Tudo se acabou Agora Só resta saudade Da felicidade Do amor que findou Paixão Eu tenho no coração Uma recordação O nosso amor Que findou Com ela Da felicidade Do amor Que findou Do amor 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 Do amor